Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Código Brasileiro de Trânsito sofreu alteração. A quantidade de médicos no estado do Pará é de um profissional para cada mil habitantes. Esposas e familiares de policiais militares de Belém pedem segurança e justiça. Lançado o Manual de Orientações para as Eleições 2018. Conheça os sinais da dislexia. Corrente de solidariedade em prol das famílias atingidas pela enchente em Paragominas. PM completa 200 anos de existência. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o consumo de café. Hoje é segunda-feira, 23 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do Código de Trânsito Brasileiro que sofreu alterações. As punições aumentaram e as brechas para motoristas embriagados ou drogados que causarem acidentes com vítimas fatais no trânsito estão mais rigorosas. O Código Brasileiro de Trânsito mudou. A partir de agora o motorista que praticar os crimes de homicídio culposo sem intenção ou lesão corporal de natureza grave ou gravíssima sob o efeito de álcool ou outras substâncias será punido de forma mais rigorosa. Houve alteração nos artigos 302, 303. O que significa isso? Principalmente na questão do aumento da pena. Hoje, quem conduzir sobre efeito de álcool e vir atropelar alguém e desse resultado causar a morte ou a lesão de natureza grave ou gravíssima, esse cidadão não vai mais ter o crime afiançável. O que significa o crime afiançável? É aquele crime onde a autoridade policial, o delegado de polícia, arbitra um valor para que ele responda em liberdade. Isso eram todos previstos nos crimes de dois a quatro anos. O que significa isso? Que houve esse endurecimento em razão da quantidade de mortes que estavam ocorrendo na condução veicular e principalmente quando envolve álcool. A lei 13.546 de 2017 entrou em vigor desde o dia 19 de abril deste ano. Ela entrou em vigor no dia 19, alteração legislativa. Então, hoje, todo condutor que for fragado dirigindo sobre efeito de álcool e matar ou causar lesão, ele já está sujeito ao aumento da pena. Antes, a pena de prisão para o motorista que cometeu seu homicídio culposo no trânsito, estando sobre efeito de álcool ou outras substâncias, variava de dois a cinco anos. Com a mudança, a pena passa a variar entre cinco a oito anos de prisão. Além disso, a lei também proíbe o motorista de obter a permissão ou habilitação para dirigir novamente. Já no caso de lesão corporal grave ou gravíssima, a pena de prisão, que antes era de seis meses até dois anos, foi ampliada para dois anos a cinco anos, incluído também a possibilidade de suspensão ou perda do direito de dirigir. É importante salientar que o artigo 306, que é dirigir sobre efeito de álcool, não houve mudança referente a ele. Ou seja, aquele condutor que ele for abordado pela fiscalização de trânsito, que está sobre efeito de álcool, ainda continua mesmo de dois a quatro anos. Ou seja, ainda ele é detido e aí é um crime afiançável. Agora, o que houve a mudança é se houver a morte ou a lesão causada pelo cidadão que está sobre efeito de álcool. Segundo o diretor técnico do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, o órgão atua de forma preventiva e fiscalizadora para combater os crimes no trânsito. O DETRAN trabalha numa linha preventiva, que é através das operações de fiscalização de trânsito e pela educação para o trânsito. Então a gente trabalha hoje mais numa linha preventiva do que ocorra o evento morte. Então o DETRAN está cada vez mais aumentando as operações de fiscalização de trânsito para combater o uso de álcool sobre a direção veicular e também está fazendo diversas campanhas educativas. Para quê? Para inibir. Porque independente se a pena é maior, independente de valor financeiro, existe algo para o DETRAN que está sobre acima de tudo isso, que é a vida. E por essa que a gente luta a cada dia. E agora vamos falar de violência urbana aqui em Belém. É grave o estado de saúde dos dois policiais militares da reserva baleados no bairro Sideral, aqui em Belém, de acordo com o boletim médico divulgado neste domingo. As vítimas jogavam uma partida de futebol em uma arena no conjunto Ariri e Bolônia. No último sábado, quando dois motoqueiros chegaram ao local e fizeram os disparos, o sargento Elias Brasil Silva e o cabo Rômulo João Rômulo dos Santos Marques, ambos da reserva da Polícia Militar, estão internados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananideua. O comando do 24º Batalhão da Polícia Militar comunicou a ocorrência tanto à Polícia Civil quanto ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. O Centro Integrado de Psicologia e Assistência Social da Polícia Militar acompanha o caso e presta todo o atendimento às vítimas, assim como aos familiares. Dados da Pesquisa Demográfica Médica 2018 mostram que o Brasil conta com cerca de 40 mil pediatras. Contudo, a especialidade sofre com a má distribuição pelos estados brasileiros. Em dois anos, o número de pediatras no Brasil aumentou mais de 10%. Atualmente, são mais de 39.234 especialistas. Com essa população, a pediatria se consolida como a segunda maior especialidade em medicina do país, atrás apenas da clínica médica. Com base nesse número, é possível afirmar que atualmente há 18,89 pediatras para cada grupo de 100 mil habitantes. Segundo o estudo, as mulheres já respondem por 73,9% da especialidade no país, enquanto os homens são 26,1%. Outro número que chama a atenção é a presença dos jovens entre os pediatras brasileiros, seguindo também uma tendência observada na medicina em geral. Mais da metade dos pediatras tem até 49 anos, com destaque para a faixa etária que vai dos 30 aos 34 anos, que representa 14,2% desses médicos. E ainda falando no número de médicos, o Conselho Federal de Medicina, aqui no Pará, divulgou dados de um levantamento que mostrou que a quantidade de médicos no estado é de um profissional para cada mil habitantes. Com uma população estimada de 8,3 milhões de habitantes, o estado do Pará tem 8,090 médicos. São 51% de especialistas para 48% generalistas e um médico para cada mil habitantes. No estado, segundo o Conselho Regional de Medicina, a clínica médica concentra o maior número de especialistas, com 646 profissionais, seguida pela pediatria com 580 e cirurgia geral com 522 médicos. As especialidades com o menor número de especialistas são a genética médica, com dois profissionais e cirurgia torácica, com sete. A capital paraense concentra 1,4 milhão de belenenses, que são atendidos por 5.635 médicos, o que dá uma razão de 3,88 profissionais por cada mil habitantes e uma proporção de 69% de médicos atendendo somente na capital. O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo. Em 2017, o consumo do produto no Brasil aumentou 3,3% em comparação a 2016. E de acordo com a pesquisa Tendências do Mercado de Cafés, esse crescimento demonstra que os apreciadores do café continuam cada vez mais consumindo sobre as mais diferentes formas. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre o café, seus benefícios ou malefícios do seu excesso. E para falar sobre o assunto, Larissa Cristina conversa com o nutricionista Paulo Rodrigues. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. O café faz parte da maioria da rotina dos brasileiros. Por isso, na entrevista de hoje, a gente vai falar algumas verdades sobre o consumo deste alimento. Se você quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar um WhatsApp para a gente. O nosso número é 988023444. O nutricionista Paulo Rodrigues está aqui com a gente para falar todos os detalhes sobre o café. Primeiro, Paula, a gente pode começar falando que o café é um dos alimentos mais consumidos no Brasil inteiro. Isso é ruim ou isso é bom? Qual é o principal benefício do café para uma pessoa? Bom, o café, pela nutrição, ele é considerado um alimento funcional. Que além daquele papel de nutrir, de dar saciedade, de dar energia, ele tem outros papéis de evitar possíveis patologias, entre elas, Alzheimer e diabetes. Agora, é preciso ter aí um cuidado. Na hora de ingerir o café, ou grandes quantidades, existe algo recomendado pela nutrição? Sim, sim, sim. Assim como na nutrição, a gente sempre fala, o que diferencia o alimento da droga é o excesso. Então, o ideal de café é de 3 a 4 xícaras por dia. Agora, o principal componente do café é a cafeína. Ela é um estimulante natural? Sim, a cafeína é um estimulante natural. Por isso que hoje, a maioria dos pré-treinos, para as pessoas que fazem atividade física, a maioria dessas substâncias vem da base da cafeína, que libera uma energia para aquelas pessoas terem a necessidade de treinar em alta intensidade. Agora, existem pessoas que não devem consumir o café? Sim, existem alguns grupos que não podem consumir café. E existem alguns grupos que têm que consumir a menos café. O grupo que não pode consumir café são as grávidas. E pessoas que têm problemas gastrointestinais, por exemplo, a gastrite, ou o úlcer, ou um câncer gástrico, elas podem consumir café, mas em uma menor quantidade. A gente está falando dos benefícios do café. Ele pode até prevenir algumas doenças, mas se ele for tomado em excesso, ele também pode acarretar algumas doenças. Sim. Algumas doenças que podem desencader é a irritabilidade, por causa do excesso de cafeína, que pode causar uma insônia, e essa insônia vai atrapalhar o sono dessa pessoa. A partir do momento que atrapalha o sono, aumenta o nível de cortisol e o nível de irritabilidade. A decorrência disso aumenta também. Agora, as perguntas mais frequentes. Por exemplo, a Bárbara de Ananindeu, ela mandou uma pergunta para a gente. Tenho uma filha de 6 anos, já posso dar café para ela? Sim. As crianças também podem tomar café, mas não na mesma quantidade que os adultos. A decadência de criança que pode tomar café é de 2 a 1 xícaras por dia. E isso, o café não pode ser adoçado com açúcar refinado. Pode ser adoçado com mel, canela, ou até alguns tipos de adoçante. Hoje em dia, existem vários tipos de café no mercado, né? Principalmente aqueles cafés com algum tipo de aroma, são os famosos também sabores. Isso tem alguma diferença? É muito grande no valor nutricional do café comum para esses cafés? Sim, o valor nutricional, ele diferencia um pouco desses cafés. Principalmente alguns cafés que sempre vêm com um pouco de chantilly. Que hoje, muitos desses cafés estão ficando mais com a pós-nutricional um pouquinho elevada. Então, é sempre buscar aquele café mais puro. De preferencialmente, sempre sem açúcar. E as pessoas se perguntam muito, o café vicia, principalmente aquelas que criam o hábito de tomar diariamente, várias vezes por dia. Elas podem ficar viciadas no café? Sim. O café, ele vicia por conta da cafeína. Como ela libera essa energia, e essa energia é prazerosa, as pessoas vão começar a se tornar viciante nesse processo do café. A partir do processo que essa pessoa já é dependente, a gente nunca se pode retirar totalmente o café. A gente tem que diminuir gradativamente essa ingestão. E, Paulo, como é que o café age no organismo? Como as pessoas podem entender isso? Elas tomam o café, principalmente para aquelas pessoas que querem estudar, ficar mais atentas no trabalho. Como é que ele age? O café, a partir do momento que a gente toma, ele chega logo no nosso cérebro, 20 minutos depois da ingestão. As pessoas que querem estudar, acontece um erro muito grande. Que é as pessoas que, quando querem estudar, elas querem estudar no horário noturno. E elas pegam, tomam um café nesse processo, para tentar ficar com mais energia e acordar no processo para estudar. Só que esse é um grande erro. Quando as pessoas tomam o café no horário noturno, a decorrência dessa cafeína vai dar uma insônia. E pode dar aquela irritabilidade que eu já tinha falado. Então, o café tem que ser tomado antes do processo noturno, para não atrapalhar no sono. As pessoas que sentem já uma falta de energia no trabalho, elas podem tomar o café, sim, mas nunca ultrapassando de quatro xícaras por dia. E a gente tem também o hábito, principalmente para quem trabalha em empresas, de tomar o café logo após o almoço. Isso é errado? Sim. Hoje isso é quase uma cultura, de tomar o café pós-almoço. Porém, isso é uma conduta um pouquinho errada. Por quê? Porque o café, ele inibe principalmente alguns nutrientes desse almoço. Então, o ideal é esperar de 40 até uma hora, para ingerir esse café pós-almoço. Ou seja, a principal recomendação, o café, ele é bom, mas ele deve ser tomado dentro de alguns parâmetros. Sim. Assim como a gente fala na nutrição em geral, a gente pode consumir qualquer alimento, mas sempre na quantidade certa dele, assim como é o café. Como eu já tinha falado, de três a quatro xícaras por dia. E existe uma grande diferença de xícara para caneca. Então, as pessoas têm que entender que não é aquela xícara grande, é aquela pequena xícara destinada realmente ao café. Sim. Hoje existe uma caneca muito grande, que as pessoas começaram a comprar e começaram a tomar o café excessivamente. Então, o ideal é uma xícara a quatro xícaras de café, de preferencialmente sempre. O paladar mais amargo mesmo, é muito difícil esse paladar amargo, mas a gente consegue trazer, diminuindo a quantidade de açúcar, pode trocar pelo adoçante ou até a canela. A gente tem também algumas dúvidas relacionadas ao emagrecimento. A Carla aqui de Belém mandou para a gente, estou fazendo uma dieta low carb, eu posso tomar café? Pode, mas o café não é o papel fundamental para o emagrecimento. Não existe um alimento que emagreça. O que emagrece é o aporte calórico final dessa dieta. O café beneficia esse emagrecimento por quê? Como ele libera energia, através dessa energia liberada, a decorrência disso é que na sua atividade física, você vai ter mais disposição. E essa disposição aumenta seu nível de performance, e essa performance, em decorrência disso, vai acontecer o emagrecimento. E na gravidez, a gente já falou que o café deve ser tomado com cuidado, né? É. Na gravidez tem que tomar muito cuidado, porque pode causar uma má formação do feto. Então, o ideal, às vezes, não é nem tomar. É melhor evitar mesmo, cortar. Com certeza. Paula, a gente agradece os esclarecimentos. Se você ficou alguma dúvida ainda sobre os benefícios, os malefícios, como tomar o café de ariamentos, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o nosso número é o 9802-3444. A gente encaminha a sua pergunta para o Paulo, e ele responde para você. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Paulo. E agora vamos falar de protesto. Em frente ao Comando-Geral da Polícia Militar, onde era celebrada uma solenidade em alusão ao dia de Tiradentes, as esposas e familiares de policiais militares de Belém realizaram um protesto pedindo mais segurança e justiça. Somente nos primeiros quatro meses de 2018, 17 policiais militares foram assassinados no Pará. A insegurança na profissão é preocupante. E para cobrar medidas emergenciais, esposas e familiares de policiais militares protestaram com cartazes e cruzes, em frente ao Comando-Geral da Polícia, na Avenida Augusto Montenegro, em Belém. O objetivo desse protesto nada mais é do que chamar a atenção dos nossos governantes para a violência que está se alastrando no nosso Estado. Não só por mim, que sou familiar de um policial militar, mas por toda a sociedade. Porque estamos à mercê da violência. A população sabe que não está tudo bem, que estamos sofrendo todos os dias. São pessoas, mais de mil pessoas mortas no Estado do Pará, mais de 21 policiais assassinados. Agora eu quero que o secretário de Segurança me diga onde é que está essa segurança que ele nos falou. O grupo, além de pedir mais segurança, cobrava a estatística oficial, informando o número de policiais militares mortos e justiça. Até agora, nós não tivemos resultado de investigações da maioria das mortes dos nossos colegas. E a gente também está preocupado porque tem vários policiais ameaçados, morando em situações de risco. Tem locais onde outros policiais já foram assassinados, tem policiais que são vizinhos e ainda estão lá, sendo ameaçados igualmente. A gente não está tendo sossego. E agora vamos falar de economia e trabalho. O Pará voltou a apresentar um recuo na geração de empregos formais no mês passado. Em pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, mostrou que o Estado do Pará perdeu cerca de 4 mil postos de trabalhos formais desde janeiro. O comércio foi o principal responsável pela queda. Por conta de mais uma queda na geração de emprego no último mês, o recuo alcançou 0,56%. Na pesquisa, foram constatadas 19.450 admissões contra 20.237 desligamentos no mês de março. Isso gerou um saldo negativo de 787 postos de trabalho no setor formal da economia. Os setores que apresentaram maior queda foram o comércio, com saldo negativo de 602 postos de trabalhos, agropecuária, com perda de 502, aliás, 505 postos de trabalhos, e utilidade pública, com perda de 236 postos de trabalho. E você pode participar na produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, lançado o Manual de Orientações para as Eleições 2018. Conheça os sinais da dislexia, corrente de solidariedade em prol das famílias atingidas pela enchente em Paragominas. PM comemora 200 anos de existência. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre eleição. A Procuradoria-Geral do Estado do Pará lançou um Manual de Orientações para as Eleições 2018. O objetivo é contribuir com orientações para o bom funcionamento do processo eleitoral. No pleito eleitoral desse ano, os eleitores vão eleger presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. A disputa ocorrerá no dia 7 de outubro, em primeiro turno e no dia 28 de outubro, nos casos de segundo turno. Com o intuito de auxiliar a administração pública respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, a Procuradoria-Geral do Estado do Pará lançou um Manual com orientações para as Eleições 2018. Todo pleito eleitoral precisa de equilíbrio. A competitividade deve estar sempre presente em todos os pleitos eleitorais. Por isso, nós, da Procuradoria-Geral do Estado, o Estado do Pará, muito preocupado com o equilíbrio, para que não haja um desequilíbrio, uma balança, a pessoa aproveitar o poder político e abusar desse poder político para beneficiar este ou aquele candidato, é dizer aos gestores, olha, secretário, você não pode fazer isso, você pode fazer isso, porque se assim o fizer, pode haver consequências para o pleito eleitoral. Portanto, o objetivo nosso é de dar essa orientação ao secretariado, aos titulares de órgãos, administração direta e indireta e aos servidores de um modo geral. Também tem um lado orientativo do servidor. Editada em 2010 e agora atualizada, a publicação aborda de forma especial a questão da influência do pleito na esfera estadual e seus reflexos. Ela é principalmente dirigida para os órgãos do Estado, para a orientação da administração sobre aquilo que a administração pode ou não pode fazer. Por exemplo, as transferências de recursos. A gente está vendo hoje, no Pará e no Brasil, uma situação muito grave de calamidade por conta das chuvas. Então, a gente tem limitações para fazer transferências para esses municípios. Então, até três meses antes das eleições, pode ser transferido recursos. A partir de três meses antes das eleições, a partir do 7 de julho, já tem mais dificuldade de se transferir recursos. Questões fundamentais são esclarecidas no manual, como a realização de concursos públicos. Eu quero deixar bem claro a todos que não haverá paralisação desses concursos públicos. Concursos públicos vão ser realizados normalmente. A legislação eleitoral não veda que isso aconteça, veda apenas que, até 7 de julho, esses concursos têm que ser homologados. Ou seja, tem que terminar até 7 de julho e ter sido homologado para que o servidor possa já ser chamado este ano. Se assim não puder, se o concurso passar disso, o servidor só poderá ser chamado a partir de 2 de janeiro de 2019, ainda que seja aprovado, porque é uma vedação eleitoral fazer isso três meses antes, até a data da posse dos novos governantes. O manual é importante para a adoção de boas práticas administrativas e a realização de eleições limpas. Tudo aquilo que nós fizermos no sentido de manter o equilíbrio, de manter a isonomia entre os candidatos, é fundamental. Nós vivemos um momento muito importante do Brasil. Não trocar o nosso voto por um simples afago ou por um simples presente que pode ser dado, esse presente aí, entre aspas, no sentido de algum benefício. Isso é algo que a gente não pode abrir. A campanha nacional de vacinação contra a influência começa hoje em todo o Brasil. A meta, segundo o Ministério da Saúde, é imunizar 54,4 milhões de pessoas que fazem parte do grupo considerado os mais suscetíveis ao agravamento de doenças respiratórias. Até 14 de abril deste ano, o governo já registrou 392 casos de influência em todo o país, com 62 mortes, com 8 óbitos, o estado de Goiás antecipou a imunização que começou no último dia 13 de abril. A vacina deste ano tem a possibilidade de proteger contra três tipos de vírus da gripe, o influenza A, nas variações H1N1 e o H3N2, e o influenza B. Seu filho tem dificuldade em ler, não consegue juntar palavras e formar frases, isso pode descer um dos sinais da dislexia, um transtorno de aprendizagem. Definida como um transtorno neurobiológico de aprendizagem na área da leitura, escrita e soletração, a dislexia é o quadro de maior incidência em salas de aula. Então, a dislexia, ela é uma dificuldade de aprendizagem que, na verdade, chega a ser um transtorno. Então, a gente tem dois tipos de dificuldades. A dificuldade, que é aquela comum, que todo mundo pode ter em algum momento da vida ou que tem alguma causa, e a dislexia, que é quando, apesar da criança não ter nenhum motivo para ter dificuldade, uma criança que está em uma escola legal, que ela tem uma família ok, ela se alimenta, ela não tem desnutrição, quer dizer, ela tem todos os fatores que ela precisa para aprender e, mesmo assim, ela falha. Então, ela é caracterizada por uma dificuldade inesperada. A identificação precoce do problema é fundamental. Os professores, geralmente, são os primeiros a perceber a dificuldade com leitura, para fixação do alfabeto, para fixação da leitura das sílabas, com a coordenação motora fina e também são crianças que muitas vezes são bagunçadas. O que isso quer dizer? Geralmente, elas são crianças que são desorganizadas na sua vida, são crianças que são... não conhecem direito o que é antes, depois, não conseguem entender o que é amanhã. A dislexia atinge cerca de 10 a 15% da população mundial. É considerada um transtorno de aprendizagem e, geralmente, dificulta a leitura. Os dados são da Associação Brasileira de Dislexia e apontam que cerca de 4% da população apresentam dificuldades acentuadas. Nem sempre o atraso na fala está associado ao transtorno. Ela não precisa ter o atraso na fala, e nem toda criança na fala vai ter a dislexia, mas algumas crianças que têm dislexia, sim, apresentam esse atraso. Então, com relação ao atraso de fala, a gente espera que até os 4 anos e meio a criança esteja falando todos os fonemas da nossa língua. Mas a gente pode ter alguns fonemas que já deveriam ter falado sido plenamente adquiridos antes. Então, se a criança já mostra que com 2 anos e meio, com 3 anos, que não está falando direitinho, que está trocando fonemas, já pode procurar ajuda. O tratamento deve ser feito por uma equipe multiprofissional e com métodos diferenciados. Então, a gente utiliza recursos que são multissensoriais, que vão utilizar, além do somente ver, vão utilizar o tato, então, o alfabeto com lixa, imagens das boquinhas, da letra, do formato da boca. Então, a gente vai utilizar vários recursos que vão servir de apoio para esse indivíduo para ele aprender melhor e para ele superar também essas dificuldades. E agora, vamos falar de ensino superior. A Universidade do Estado do Pará recebe inscrições até esta quarta-feira para os programas de mestrado em Biologia Parasitária na Amazônia, vinculado ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. O programa oferta 10 vagas, sendo 4 para servidores técnicos e docentes do quadro efetivo da UEPA ou do IEC, cinco para ampla concorrência e uma para pessoa com deficiência. O certame é composto de duas fases. A primeira, de caráter eliminatório e classificatório, constará de uma prova escrita prevista para ocorrer no dia 23 de maio. A segunda etapa classificatória será composta de apresentação e análise documental e avaliação do currículo látis devidamente comprovado com produção dos últimos cinco anos. As inscrições do mestrado ocorrem até o dia 25 de abril através da ficha de inscrição que deve ser entregue na Secretaria do Mestrado situada através da Perebebuí 26-23, Bloco B, décimo andar, no horário de 8 às 17 horas. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. A semana começa com céu encoberto e chuvas em Cametá, Nordeste e Paraense. Essa previsão deve se manter firme até a próxima semana. A mínima prevista é de 25 e a máxima de 30 graus. Em Juína, no Mato Grosso, a meteorologia prevê céu encoberto durante quase todo o dia. Ao longo da manhã, o sol pode aparecer, mas entre as nuvens. A mínima prevista é de 23 e a máxima de 29 graus. Em São Luís do Maranhão, a previsão também será de céu encoberto ao longo de toda terça-feira. Já na quarta, deve chover forte na região. A mínima é de 26 e a máxima de 29 graus. Uma corrente de solidariedade se formou em prol das famílias atingidas pela enchente em Paragominas, região no sudeste do Pará. As fortes chuvas que atingiram o município no último dia 12 deixaram centenas de famílias desabrigadas. As chuvas começaram durante a noite e pegou muita gente de surpresa. Em apenas uma hora, choveu 110 milímetros. Represas romperam e dois rios transbordaram e comunidades de 14 bairros foram atingidas. Ao menos 300 famílias ficaram desabrigadas ou desalojadas após terem as casas invadidas pela água durante as chuvas. Duas crianças morreram ao serem arrastadas pela força da água. Passando quase uma semana, as famílias tentam retomar a rotina, mas dependem da contribuição de todo mundo. Por isso, a Pará 2000, instituição que administra a Estação das Docas em Belém, está com uma campanha para arrecadar alimentos e material de higiene pessoal. Intitulada Ajude Paragominas, a campanha segue até o dia 30 deste mês. Qualquer pessoa pode levar os donativos nos postos de coleta no túnel que liga os armazéns 2 e 3 da Estação das Docas. Hoje é comemorado o dia de São Jorge e a paróquia dedicada ao santo aqui em Belém, localizada no bairro da Marambaia, realiza durante todo o dia homenagens ao santo padroeiro. Agora pela manhã, aconteceu uma missa em honra ao santo. Acontece também pela parte da tarde a tradicional procissão do glorioso São Jorge. Na última sexta-feira, a Corporação da Polícia Militar do Estado do Pará participou de uma cerimônia especial pelo dia de Tiradentes, patrono das Polícias Militares do Brasil. A programação faz parte das comemorações dos 200 anos de existência da PM. A cerimônia aconteceu no Comando-Geral da Polícia Militar do Estado, situado na Avenida Augusto Montenegro em Belém. Foram oficializados as promoções de 539 policiais e entregues 170 veículos novos para a corporação. Na mesma cerimônia foram entregues 60 medalhas de mérito Tiradentes em reconhecimento aos profissionais da segurança pública. Em 2018, a Polícia Militar do Estado do Pará completa 200 anos de existência. A solenidade foi encerrada com o tradicional desfile militar composto por 11 pelotões de oficiais e batalhão de polícia de choque. Também participou do desfile o pelotão formado por policiais militares veteranos que estão na reserva remunerada. E vamos finalizar o Nazaré Notícias de hoje falando de arte. O público paraense pode conferir até esta quinta-feira no Espaço Cultural do Sistema Fiepa a exposição Abstração do Intelecto da arquiteta e artista plástica Andréa Hitchell. São mais de 20 telas com técnica mista acrílica sobre tela com concepção própria a partir de imagens capturadas em paisagens urbanas. Dessas imagens foram abstraídas somente as cores e as formas. A arquiteta com carreira internacional principalmente pela Europa pretende chamar a atenção para os detalhes e riqueza das cores. O público pode apreciar as obras de arte até amanhã dia 24 de abril das nove até as sete horas da noite no Espaço Cultural do Sistema Fiepa localizado na Travessa Quintino Bocailva 1588 bairro Nazaré. E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens é só enviar para o nosso WhatsApp número é 988023444 Se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém faça parte da família Nazaré Ligue 4006-9211 O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá!